Fala galera da internet, neste vídeo vamos resolver a questão 149 da segunda aplicação da prova amarela ENEM 2016. A bocha é um esporte jogado em canchas que são terrenos planos e nivelados. Então, terrenos planos e nivelados são canchas e também são limitados por tablodes perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas que são bolas feitas de um material sintético de maneira a situá-las o mais perto possível do bolinho, que é uma bola menor feita preferencialmente de as. Então, por enquanto, a gente tem que isso daqui é bocha, que isso daqui é bolinho e que isso daqui é cancha. A figura 1 ilustra uma bocha e um bolinho que foram jogados em uma cancha. Suponha que um jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 cm que tenha ficado encostada no bolinho de raio 2 cm conforme ilustra a figura 2. Considere o ponto C como o centro da bocha e o ponto O como o centro do bolinho. Sabe-se que A e B são os pontos em que a bocha e o bolinho respectivamente tocam o chão da cancha e que a distância entre A e B é igual a D. Nessas condições, qual a razão entre D e o raio do bolinho? Então, ele quer saber isso. D dividido por 2, porque o raio do bolinho é 2, beleza? Agora, eu imagino a dor de cabeça da galera fazendo 45 questões de português e lendo toda hora esse bocha, bolinho, cancha aí. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. A gente sabe o quê? Que o raio da bocha é de 5 cm. O raio do bolinho é 2 cm. Se nós ligarmos os dois centros aqui, como elas se tangenciam, então essa distância é o raio de uma somada com o raio da outra. Nós temos que essa parte do C até onde toca a esfera mede 5. E daqui até aqui mede 2. Então, o total do C até O vai ser 7. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vou traçar aqui uma perpendicular ao raio CA passando pelo centro O. Ou seja, eu vou fazer isso daqui. Beleza. Como é uma perpendicular ao raio CA, nós temos um triângulo retângulo. E a gente sabe aqui que a hipotenusa é 7 e que esse cateto de C até esse ponto aqui mede 3. Por que que é 3? Porque do C até o A é 5. Só que desse ponto até o A é 2. Então, essa parte aqui mede 3. Agora, a gente aplica Pitágoras aqui. Por quê? Porque essa parte de verde é o D. Então, a gente tem o quê? A ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa. Então, 7 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais D ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, porque é 7 vezes 7. menos o 3 ao quadrado. Foi para o outro lado, foi menos. 3 ao quadrado é 9. E igual a D ao quadrado. 49 tira 9, 40. Então, 40 é igual a D ao quadrado. Só que o 40 é 4 vezes 10. E eu vou escrever assim para não ter que fatorar, né? Vocês gostam de fatorar, jogar lá para o canto, fazer aquela linha? Eu não gosto de fazer isso, não. Então, 4 vezes 10 é igual a D ao quadrado. Agora, nós vamos aplicar a raiz aqui. Raiz de 4 vezes 10 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes a raiz de 10. E a gente sabe que isso é o D. Galera, raiz de 4 é 2. Então, a gente tem 2 vezes raiz de 10 é igual a D. Beleza. E a gente tem que calcular o D dividido por 2. D é 2 raiz de 10. Dividido por 2. Simplifiquei. Ficou só raiz de 10. Alternativa E. Um abraço, galera. Espero que tenha ficado claro o lance dos triângulos aqui. Foi uma questão atípica do Enem. Nunca vi esse tipo de questão no Enem. Mas é isso aí. Está contextualizado. Tranquilo, né? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.